Uma parceria inédita do governo do Paraná com a Shopee permite vendas de produtos feitos por artesãos e pequenos empreendedores paranaenses em todo o Brasil. Nesta quinta-feira, o governador Carlos Massa Ratinho Jr. se reuniu com representantes da Shopee e vendedores que fazem parte do programa Vocações Regionais Sustentáveis, da Investe Paraná, a agência de captação de investimentos do Estado. Uma dessas empreendedoras é a Rosemary, moradora de Serro Azul, a capital nacional da Pocã. Ela aproveitou a marca da cidade para produzir sabonetes artesanais em formato da fruta, que agora são comercializados no aplicativo. A gente aproveita a casca, que é um produto que iria fora, então com a casca da Pocã é feito o extrato que vai no sabonete. Além da Rosemary, outros 22 produtores paranaenses estão comercializando seus produtos na Shopee. A gente selecionou pequenos produtores locais de diferentes categorias, como erva mate, alimentos, bebidas, economia criativa. E eles passaram por treinamentos de 90 dias, então eles receberam capacitação do time da Shopee. E a Investe também complementou com outros treinamentos. E no final nós desenvolvemos um microsite, que é uma página específica dedicada para esse projeto, para que esses produtores tivessem uma inserção, uma visibilidade ainda maior dentro da nossa plataforma. Antes de a gente colocar ele na plataforma, a gente fez melhoramento de embalagem, todo um treinamento sobre cuidados, inclusive, no próprio acondicionamento do produto, e cuidados com a própria entrega do produto. E deu tão certo que esse projeto ganhou muita escala. E a ideia agora é expandir ainda mais esse programa, numa parceria com a Shopee, que é uma das maiores plataformas de venda no mundo, que está no Brasil já há alguns anos, e automaticamente gerar uma renda nova para essas pessoas, além de dar visibilidade para os produtos paranaenses.